É importante conciliar os gráficos com os números, ok? Balanço processar aqui, 30 do 9, 3T21, comparando aí com 2T21, 30 do 6. Número de ações, 1B, aqui é 1 bilhão, 1598, 1597. Houve um pequeno aumento aí para o 3T21, aumento aí basicamente insignificante, mas houve um aumento, é importante observar tudo, ok? Valor de mercado, 3T21, 11.2B, anteriormente 14B. Então houve redução, um ponto negativo aí. Valor da firma, 2T21, 21.5 e agora 19, também houve redução do valor da firma. Dados do balanço patrimonial, ativo 35B, 3T21, anteriormente 33, crescemos aqui nos ativos, ponto positivo. Disponibilidade, 3T21, 1.5B, anteriormente 2.3, encolhemos aí nossas disponibilidades, menos dinheiro. Ativo circulante, 3T21, 18B, anteriormente 18 também, né? Então houve uma pequena retração, 18.8 para 18.7. Então aqui o único fator aqui realmente que pesou bastante foi a redução aí das disponibilidades, tá? De 2.3B para 1.5, uma mudança bastante significativa que impacta a dívida líquida. Vamos observar isso agora. Dívida bruta, 10B, 3T21, anteriormente 9.5, aumentou, hein? Aumenta a dívida bruta. Você, subtraindo aqui, pega a dívida bruta, adiciona aqui as disponibilidades, tá? Você tem a dívida líquida, 8.4B, 3T21. Aumentou porque nós temos menos disponibilidades agora, tá? Então a dívida líquida no 2T21, 7.1 e agora 8.4. Aumentou o endividamento aí. Patrimônio líquido, 3T21, 5.6B, anteriormente 6.3. Redução no patrimônio líquido, mais um ponto negativo, né? Então aqui nós tivemos três pontos negativos no lado aqui dos passivos, tá? Dívida bruta, dívida líquida e patrimônio líquido. Houve aí realmente uma leve piora nesses números, tá? Demonstrativos de resultados, 2T21, últimos 12 meses, primeiro. Estou buscando essas informações pelo site da Fundamentos, tá? Você pode ir lá observar os dados do 3T21, que está disponível lá no Fundamentos, já. Fundamentos.com.br Então vamos lá. 32B, receita líquida, últimos 12 meses, contra 32. Ele também está empatado, né? Mas houve uma leve redução, 32.7 para 32.2. Leve redução. EBIT, 3T21, 1.039B. Anteriormente 2.5. Uma redução aí muito significativa. Lucro líquido, 2T21, 1.2B. E agora 10.000. Enfim, bem trágico, né? Está catastrófico aqui, tá? Isso aqui realmente está bem catastrófico. Então, receita líquida, últimos 3 meses agora, 3T21, 7.3B. Anteriormente 7.8. Redução, mas a gente observa aqui, não foi tão alta redução. Mas observando agora, EBIT, passou de 423 positivo, 423.000 para menos 397. E lucro líquido, menos 638.000. Terrível. Contra aí 132 no trimestre anterior, né? Então, estes números aqui, eles estão realmente mostrando aí por que o mercado reagiu de forma tão negativa. E nós estamos gráficos aqui, pelo Fundamentos também, ó. Ativa aqui via 3, ok? Vai lá no fundamentos.com.br. Ativo, vem em alta aqui, a dívida líquida. A gente observa aqui a dívida bruta no curto prazo, aqui no verdinho. E a dívida bruta a longo prazo no azul, tá? Ambas aqui aumentando. E a dívida líquida aqui, neste gráfico azul, segue aqui aumentando também. A empresa está ficando mais endividada. É importante, tá? Você observar aí o aumento das dívidas com o retorno que a empresa vem trazendo, tá? Nem sempre aumento de dívida é ruim, tá? Depende do que a empresa está fazendo com essas dívidas. Patrimônio líquido aqui também leva encolhida, como nós observamos. E receita líquida aqui, ó. Estável, porém, houve uma redução. Margem está vendo queda aqui na margem bruta, no azulzinho. E margem EBIT também, uma queda aqui muito expressiva, como nós observamos. EBIT, baixa também. Resultado financeiro aqui, há muito tempo, resultado financeiro negativo, tá? Nem sempre resultado financeiro negativo é ruim. Mas depende aí do cenário do que a empresa está fazendo e como ela vem se comportando no mercado, ok? E em que tipo de mercado ela está. Então, há muito tempo aí, a via vem apresentando resultado financeiro negativo. Bom, vamos pular então. Olha o que é resultado financeiro. Lucro líquido aqui. Está no zero, basicamente. Proventos também. Vou estar no zero agora, mas estava aí dando uma animada. Porém, esses altos e baixos aqui, você observa o resultado financeiro negativo, como você vê no gráfico, 2012, 2011. Enfim, desde sempre. Uma situação complicada. Um investimento bastante complicado com altos e baixos aí. EBIT, aqui no azul, claro, baixa. No azulzinho aqui. Depreciação, amortização aqui. DA, EBITDA. Tá? Depreciação e amortização. Depreciação, também embaixo aqui. CAPEX, depreciação. A empresa gastando mais dinheiro aqui no CAPEX, gastando mais dinheiro para se manter nos negócios. Depreciação também super aumentando. Capital de giro. Estoque. Dá um leve aumento de estoque no azul escuro. Recebíveis aqui. Um leve aumento também, porém, se mantendo em uma certa média. Capital de giro aqui também estável com base aí nos últimos períodos. Mas relativamente alto aí, comparando com períodos anteriores. E, por fim, retorno aqui sobre o capital investido. Está baixo. Aí você observa lá. Está o endividamento da empresa. Resultado financeiro, o endividamento da empresa. Compara aí com o retorno sobre capital investido. É muito importante. Baixo aqui. Parece que vem realmente encolhendo. Saiu aqui malta, mas parece que está encolhendo novamente. E retorno sobre o patrimônio líquido. Está bem baixo aqui também. Enfim, observa aí por estes números, pelos gráficos que nós vimos. E todo esse histórico que eu passei para vocês. E tomem as suas decisões, tá? Se é uma empresa interessante para você investir ou não. Como é que está o segmento dessa empresa. E boa sorte aí nos seus investimentos, ok?